Música Imagina só, marchador à beira-mar. É, o criador Maurício Zacarias Constâncio caprichou nesse final de ano organizando a Copa de Marcha e o leilão MZC no litoral fluminense. Foram grandes eventos no fim de semana movimentado na praia de Mangaratiba. No leilão, que vamos mostrar neste bloco, todos os lotes descendiam de um dos garanhões mais respeitados da raça, Tigrão Café. O mercado do marchador teve um movimento financeiro significativo durante o fim de semana de eventos promovidos pelo MZC. Para começar em grande estilo, um dos leilões mais aguardados do ano. Foram seis meses de seleção escolhida a dedo, embriões da casa e de convidados. Música A genética de ponta chamou a atenção dos criadores. Embriões e coberturas de campeões nacionais foram disputados. O único pacote de coberturas foi do queridinho da casa, um dos melhores reprodutores da raça, Tigrão Café. E quem adquiriu foi o criatório Elfar. Tigrão Café é um garanhão do top da raça, todo mundo já conhece a genética dele, o que ele reproduz, animais extraordinários, animais campeões em todas as pistas, inclusive da nacional, e é um dos top do ranking dos garanhões da raça. Música A potra pampa foi arrematada por Jaime Tavares, que vai levá-la para o criatório em Alagoas. É uma potra de um excelente genérico, filha do futuro dos mares na Seara Chara. É uma potra que vai agregar em qualquer criatório do Brasil. E eu não poderia deixar de presenciar, de presidiar o amigo Maurício Zacarias, mais uma vez, uma figura que sempre me presidia. Todos os lotes ofertados do MZC são filhos do garanhão Tigrão Café. Ele rouba a cena, né? Ele está lindo, está maravilhoso, está um espetáculo mesmo. O acasalamento com a campeã nacional, Elga da Amanda Saia, foi o mais disputado da noite. Com 30 parcelas de R$ 3.050, dois criadores levaram a genética para casa. Conseguimos realizar esse sonho de fazer o cruzamento e, infelizmente, não consegui segurar, tive que vender, mas o lado bom foi que foi um grande parceiro comprador, então está em boas mãos. Quem acabou adquirindo uma cobertura do garanhão foi o casal do Aras Meridional. Paulo Roberto comprou o óvulo da atual campeã nacional, fascinação MFC, e para a alegria ainda maior, ganhou a cobertura do Tigrão Café de presente pelo aniversário de casamento. Foi um cavalo que chorou muito, pela qualidade que ele vem proporcionando à raça, independentemente do dono e tal, mas eu acho que é um cavalo que tem muito a usufruir da raça. Luiz Felipe volta ao leilão e relembra que foi ali o começo do criatório do netinho. Na noite, ele adquiriu alguns embriões e óvulos, mas a satisfação maior foi o embrião de História RRC com o atual campeão nacional de marcha, Lança Chamas de São Lourenço. São dois lotes que vão acrescentar muito, animais de genética, animais de consistência, o embrião hoje da História RRC com Lança Chamas de São Lourenço, que é o campeão dos campeões de marcha, então a gente vem buscando isso aí, buscando melhoramento, buscando a cada dia se superar, e vamos crescendo. Criadores convidados fizeram questão de colocar os produtos à venda. Pelo terceiro ano, Custódio Leão prestigia o evento. A gente vendeu um embrião da DART, que é uma campeã nacional com sublime dalgar, um cruzamento que a gente acredita muito, nós temos esse produto em casa, e a gente tem certeza que está vendendo um animal de exceção. O sucesso do primeiro dia rendeu ao leilão um recorde de vendas de valores pagos pelos embriões. R$ 2.130.000. O dia seguinte, deu praia em Mangaratiba. O resort Porto Belo é um paraíso. Os criadores desfrutaram uma manhã de lazer, jogaram futebol, andaram de lancha, tomaram banho de mar e piscina. E depois do descanso, mais negócios. Depois do sucesso do leilão de embriões, hoje o dia é diferente. É o momento de mostrar os animais para o segundo leilão do final de semana. E a estrela maior continua sendo ele, Tigrão Café. E ele comprova sua genética em todos os lugares. É um cavalo que está em plena forma e tem demonstrado ao longo dos anos que quanto mais a gente vai conhecendo os seus filhos e vai conhecendo a sua progene, a gente está notando que ele está produzindo animais de excelente qualidade. Na mostra dos animais, todos os olhos nos lotes. Alguns apenas olham, outros preferem montar. Tem que montar para ver se agrada do cômodo, dos animais, e comprar certo, comprar coisa de qualidade. O anfitrião, pelo quinto ano consecutivo, acredita que a credibilidade de negócios e a confraternização atraem as famílias. Eu pego o telefone e ligo para cada um dizendo, olha, estou no Porto Belo, de braços abertos, esperando a todos vocês. Vamos fazer a reserva, porque o que engrandece o leilão hoje é o quê? É cliente, é o hotel, tem que estar cheio, bombando, igual está aqui hoje. E além de tudo, a televisão. Devido ao serviço prestado de 12 anos que eu crio o cavalo, só fiz amigos nesses 12 anos. Durante a noite, o segundo leilão, o de animais. Mais uma reunião de criadores para aquecer o mercado de vendas do Cavalo Sem Fronteiras. A seleção foi escolhida a dedo pelos promotores. Como investimento, se tornou muito séria, porque a maioria dos criadores são assessorados, possuem técnicos, possuem profissionais na área. Então a gente, na realidade, não existe mais aquela fazer um leilão sem haver uma vistoria técnica responsável. Porque isso é o resultado, o sucesso é o resultado da seleção. Na expectativa de realizar bons negócios, vários lotes foram colocados à venda. 44 no total. A família MZC abriu a noite com uma atitude nobre. Vendeu três coberturas do Tigrão com a renda destinada ao projeto Marchadores pela Vida, que ajudará crianças carentes no tratamento do câncer. E quem comprou foi o Ara Serra Bela, da criadora Georgina Pena Costa. Também destinado ao projeto, foi leiloada uma camisa oficial do time mineiro de futebol, Cruzeiro. Pelo valor de 10 mil reais, Magde Chat comprou a blusa autografada pelo jogador Júlio Batista. Nos lotes mais disputados da noite, 50% da égua Bela Turbo do criador Agenura Amaral e 50% da asa branca de três corações. Levando a genética do fator da Cavaru Retan, a égua foi comercializada em 405 mil reais. Eu imaginei que eu ia ficar muitos anos com ela sozinho, dono exclusivo dela. Mas, o Maurício me pediu para colocar no leilão e eu coloquei. Realmente, eu fiz muito sucesso aqui na apresentação e durante o leilão eu fiquei muito satisfeito. Foi pro Horas MH, foi vendido para Maria Helena Casani, que é muito satisfeito também com quem comprou. Acho que foi bom. A égua fez muito sucesso e isso é que importa. Um sucesso de evento para marcar a história dos criatórios do estado do Rio de Janeiro. O mercado do Rio de Janeiro está muito propício para esse tipo de animal. Animal de excelente qualidade porque as nossas competições são de excelência. Então, tem que ter animal muito bom. Ao final do leilão de animais, a venda de 3 milhões e 620 mil reais. Música Música Música